Música Galera, que vantura! Começamos mais um vídeo aqui no... Vai ter bem? Joga! Logo no vlog, criançada! Joga! Quem tem medo de chuva aí, hein? Tem medo de chuva? Comenta aí se você tem medo de chuva, galera. Essa aqui tá apavorante! Apavorante? Apavorante. Apavorante e aterrorizante. O que você preferir. Meu Deus, é um raio! Deu um raio, barulho de chuva e do nada! Ó o barulho, ficou bem baixinho agora. Caraca, será que o raio... Olha ali! O barulho do raio! Será que o raio... Sei lá... Subou a chuva? O que foi isso? Olha lá, começou a ficar forte novo. Deixa seu like. Se você tem medo de chuva, comenta aí. Eu tenho medo de chuva ou eu não tenho medo de chuva, que a gente vai tá dando... Caraca! Caraca! Hum, deu um acidente hein galera, ó. Nossa, parou tudo. Tem uma batida ali. Eita! Nossa, lagou! Olha isso, nunca lagou! Tá lagado! A gente nunca pegou o lagamento. Olha isso galera, nunca para aqui galera. Aqui nós estamos na rodovia, então provavelmente deve ter dado algum acidente, porque aqui nunca para. O cara rodou na pista, como assim? Ele rodou na pista, como assim? Ele bateu com o caminhão. Ai... Nossa, deixa eu passar. Que dó. Tomara que esteja bem galera. Tá. Acho que tá todo mundo bem. Meu Deus, o caminhão bateu no carro em dois carros. Nossa, será que aconteceu? É, ali o carro bateu. E aí o caminhão passou por a gente, dá para trazer a gente? Ah, ele acabou de passar por nós. Quando a gente começou a filmar, ele acabou de passar por nós. Será que tá tudo bem? Tudo bem? Meu Deus, que perigo gente. Graças a Deus. Estou tudo certo ali. Está bem. Não tinha criança no carro, nada. Eram duas mulheres dirigindo ali. Elas estão bem. Elas só rodou, não tem nada amassado. As vezes o cara só encostou no carro. É. Estamos indo almoçar agora. Vocês vão acompanhar a gente. Graças a Deus o livramento que aconteceu. Nada de sério para as pessoas que estão no carro ali. É, amém galera. Vai ser perigoso. Viu? Chuva aqui é perigoso. É muito perigoso. A gente vai se proteger no McDonald's. É, eu cliquei lá no McDonald's. Olha, não dá para te pegar nada. Essa é a chuva... Essa é a chuva mais forte que a gente já ficou aqui olhando, hein? Se você não sabe, a gente está em Orlando aqui. Acompanha a gente todo dia. Saindo em 7 horas com o canal para também vlogar. Todo dia. A gente está fazendo nosso dia a dia aqui em Orlando. Vocês que falam que gostam de vlog, que querem isso. E se bem, né? A gente começou a filmar nosso dia a dia. Chegamos um acidente. Olha, a galera já entrou para sinalizar na pista. Galera, que está bem perigoso. Motoqueiro escondeu embaixo da ponte. Do viaduto? É, do viaduto. Está embaixo da ponte ali. Vigando com a chuva. 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 Entendeu? Não entendi foi nada. Vamos parar para almoçar. Vocês estão junto com a gente. É que a gente acabou de ir na Best Buy comprar uns negocinho. Vou mostrar para vocês o que eu comprei ali, tá? Beleza? Então vamos lá. Papai do céu, cuide todo mundo. Graças a Deus o isolamento ali. Ninguém se machucou. O carro só rodou. Vem acompanhar com a gente o nosso dia a dia aí. E vem almoçar com a gente. Beleza? Bora lá. Agora a gente está fugindo da chuva. Olha o céu. Agora aqui está limpo. Olha. Do nada. Do nada limpou. É assim que é Orlando, galera. Esse é o dia a dia de Orlando. Galera, isso que falam. Que... Curitiba o tempo é louco, né? Sim. Que Curitiba pega e não sei o que. Do nada que vai chover. E... Com sol. E cai em meteoros. 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 Neve e chuva e sol tudo no mesmo dia. Aqui em Orlando é dez vezes mais. A gente já estava acostumado com Curitiba, né? Eu gosto de neve. É. A gente vai tentar trazer aqui. Já que a gente está dos Estados Unidos. E a tarde de neve para vocês. Né, Sophie? Eu gosto muito de neve. Eu quero fazer um boneco de life. De life? Não. Olaf. Ah! Olaf. Achamos o que a Sophie queria. O que que era, mãe? McDonald's. McDonald's. Olha aí, ó. Chegamos no McDonald's. Vamos comer. Estava... Graças a Deus, Sophie. Tomara que tenha atendimento lá dentro. Nós vamos pegar o drive-thru. Puxa. Não tem lá dentro? Eu acho que não. Não, mas tem uma pessoa ali dentro com o bebê. É, porque aqui normalmente não está tendo atendimento dentro dos restaurantes. Porque está faltando gente. Para trabalhar. Está faltando gente para trabalhar. Então só tem drive-thru funcionando. Vamos ver, né? Se vai funcionar. Todos, né? Mas a grande maioria, né? Dos McDonald's. Burger King. Eles não estão conseguindo atender a galera. Isso que as fronteiras estão fechadas ainda. Vamos lá. Eu não vou comprar McDonald's. Eu quero. Eu sei. Eu percebi. Eu percebi. Eu percebi. Lembrando, galera, que aqui, ó. O que está aqui no McDonald's, os brinquedos são do filme Space Jams. Já assistiram esse filme? Já assistiram esse filme? Já assistiram? A gente está assistindo. Nossa. A diferença é muito grande ali. Fora o calor. Nossa. A gente exportava aqui dentro. Frio. Por isso que as crianças estão com gripe, né? É que aqui não tem meio termo. Ou está muito calor porque você está fora de algum ambiente. Ou está muito gelado porque você entrou em alguma loja. Sim. Exatamente. Vamos lá, crianças. O que vocês querem? Cadê? Cadê? Eu cliquei. Eu vou escolher. Só tem connugget. Pode ser? Aqui. Com hambúrguer. Olha a tática deles. O hambúrguer estava escondidinho, hein? Batata frita. Esse aqui, né, mãe? Space Jam. Isso. Space Jam. Brinquedo. O que você quer tomar? Suco. Dr. Pepper. Leite. Leite. Leite para comer? Com hambúrguer? Com hambúrguer? Não. Olha lá. Hambúrguer, batata e o suco que ela gosta é o brinquedo do Space Jam. Agora eu estou com fome. Qual que você quer? Rápido? Seu pai está morrendo de fome. Seu pai vai desmaiar. O que você fez, Sofia? Olha a bagunça que ela fez. Consegui querer. Consegui querer. Olha isso. Eu tive bem, eu fui pegada um pouquinho dela para compartilhar. Ela se preocupou meu braço inteiro. Olha isso. Sofia, que bagunça. Ela vai ficar brava com você. Ela só pegou tudo de um gel, porque o gel aqui é uma espuminha. Ah, meu Deus. Daí ela achou legal e queria brincar. Oh, meu Deus. Depois de toda essa bagunça que as criançadas fizeram, pedimos. Deu 24 dólares. Agora aqui. Onde? Clica amanhã agora. Será que start over? Ver a minha... Ver a minha ordem. Aqui, nós vamos sair ou vamos comer aqui? Vamos comer aqui mesmo. Pronto. Agora é só pagar. Cadê o papel? Cadê o papel? Por favor, sente-se. Nós iremos entregar a sua hora e não sair o papel. Ultimamente não estão saindo o papel. Essa já é a segunda vez. É. Estão conduzando até no papel. O ruim quando não sai o papel é que normalmente falta alguma coisa, né? A gente vai comer. E daí a gente não... Falta alguma coisa ou demora muito para entregar também, às vezes. Alguns momentos depois... Peguei as cocas. Aqui você se serve sozinho. Pega a quantia que quiser. É tipo o refill, né mãe? É... Free refill. Refill à vontade. E o que que veio no brinquedo de vocês? Vamos ver. O que que veio no brinquedo? O brinquedo da Ash. O brinquedo da Ash. O brinquedo da Ash. Um cara que eu não sei quem é. É o seu pai. Só faltou um bigode. É o seu pai. Olha a gente. Ah, Scooby-Doo. Um cara do Scooby-Doo. É o... Como é a nome dele? O cara do Scooby-Doo. É, eu acho que provavelmente acabou os brinquedos do Space Jam. Daí eles tiveram que mandar outro. Vai e você? Vamos ver. Normalmente eles pegam o mesmo. Acho que é para os irmãos não brigarem, né? Pode ser. Eles fazem isso. Elas ganharam os dois brinquedos do Space Jam outra vez. Foi dois coelhinhos, né? Pode ser. Vamos pegar a caneta, chegar em casa e pintar o cibodinho nele. Vai ficar show de bola. É, a gente coloca no seu estúdio. Isso. E pronto. Você tem um bonequinho seu. Ah, os dois são bacon macdouble. Não, mas o meu vem mais coisa. O meu é esse aqui, tá maior. Olha, de maçadinho. Ah, é? O meu é maior. Olha, de maçadinho. Eita. É esse mesmo. Eu pedi extra de maionese. É o meu, ó. E tomate. Olha o tomate. Você pediu o tomate no teu? Não mudei nada. Deixei ele como ele é original. Você tá com água na boca, né? Tô. Olha aqui, vamos ver. Nossa. Vamos lá tudo na boca. Gostoso. Tem que pegar guardanapo. Tem, tem que pegar mesmo. Muito bom. Talvez, vamos ver. A mãe tá com fome. Na verdade, na verdade, esse, ele mexe a cabeça igual do biquedo do Gabo que a gente tem. Hum. Não gostei do meu. Olha só. Porque o meu eu deixei comer bem. Veio sem tomate? Achei sem graça. O meu eu coloquei alface, adicionei alface, adicionei tomate. Já sabe amanhã, né? A próxima vez adicionar. Uma hora depois. Bora, galera. Já comemos. Tamo calmo. Cancinha tá cheio. Foi bom? Foi. Tava bom a comida? Tava bom, Sophie? Sophie bateu a orelha ali na cadeira. Ficou vermelha. Mas não saiu o sangue. Não saiu o sangue? Só um pouquinho, né? Não. Agora a gente vai pra casa. Já fizemos o que tínhamos que fazer. Os McDonald's aqui nos Estados Unidos é uma das coisas mais baratas que tem pra comer. Percebi? E a gente não come todo dia fora. A gente faz bastante almoço em casa. A mãe faz arroz, feijão. Ontem ela pegou a panela e deixou a panela de feijão. O que aconteceu com a panela? Explica aí pra galera. A panela pegou pressão sozinha. Mas não era uma panela de pressão. É porque a tampa não tinha purinho. Eu nunca vi acontecer isso. Daí pegou pressão e daí a tampa não soltava mais. Prendeu a tampa da panela. E aí pra soltar a gente teve que esquentar de novo a panela e deu certo? Teve que esquentar de novo a panela. Eu deixei esquentando e saí de perto. Porque se fosse explodir não ia estar perto, né? Se a gente levantou eu fui lá e tirei a tampa. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou na Best Buy. Aqui ó. É o Nanoleaf. Esse aqui é aquele que vai dar aquelas luzes legais atrás. Aqueles triângulos assim. Que dá pra montar várias coisas no estúdio. No meu Setup Gamer. E aí a gente comprou duas. Porque uma é sete e vem um pouquinho. Duas a gente pagou... Vem um quatorze. E... Quanto que foi? Foi em novecentos... Dois mil reais. É, em reais foi dois mil. Mas aqui é cento e setenta e nove dólares, né? É. E aí a gente foi ver no Brasil. Eu lembro que eu queria isso. Mas pra comprar uma caixa no Brasil era três mil e quatrocentos, né? De Nanoleaf. Isso. É o nome dessas placas. É muito caro. Então vamos aí. Vale muito a preço. Das coisas aqui é muito, muito. Vale muito a pena. Valeu. Patrocina nós, McDonald's. Valeu. Bora galera. Agora chegou a hora de montar aqui o nosso Setup improvisado. Os Nanoleaf. É Nanoleaf? Que fala. Nanoleaf. Compramos duas essas coisas. Pode tirar a máscara. Agora a gente já tá em casa. Tá certo? Deve ser protegido. Ó, vamos ver aqui como que ele vem. Ó. Hum. Dei um manualzinho. Aplique pressão. Ah, pra deixar colado na parede. Ah, ele é com cola? Sim. Será que a cola é aqui? Não, esses negocinho aqui, ó. Esse negocinho vai ter que tirar pra colar na parede. E depois que for colar em outra parede. Que a gente não vai ficar pra sempre aqui nesse Airbnb que a gente tá. Isso aqui é só improvisado. E aí? Vai ter que comprar mais dessas fitinhas dupla face e substituir. Tomara que tenha, né? Senão ferrou. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Depois de muito tempo aí, ó. Conseguimos montar. Na verdade foi a mãe que montou. Aí tem uns botãozinhos aqui que você aperta, galera, ó. Você encosta, ó. Ele muda. Lógico, estraguei. Ixi. Ah, não. Ufa. Aí você aperta a mão aqui. Deu certo no final de tudo, galera. É isso, ó. Acho que ele fazendo bagunça. Legal, né? Depois pode configurar... Acho que você estragou. Não, estraguei. Eu acho que você estragou, Ashley. Não tem nada. Tem que for... É, aqui, ó. Tem que forçar aqui. Melhor não encostar, né, Ashley? Melhor, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vlog nosso. Se inscreve no canal e espalhe lá no vídeo. Vamos no perfeito rumo a 900 mil inscritos. Segue o nosso Instagram pra conteúdo exclusivo lá pra vocês que a gente posta o nosso dia-a-dia. E é nóis, tá bom? Pra vocês acompanhar a vida aqui em Orlando. Beijo. Quer mais vlog? Comenta aqui, quero mais vlog que a gente vai tá dando, Ashley. Coraçãozinho. E o Baby Yoda. Como que o Baby Yoda fala? Olha, Chiquinho, ó. Meu ódio, meu ódio. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho. E até o próximo vídeo. Bye. 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 Bye.